Música A falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Que é capaz Cacabu, 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 cacabu Cacabu, cacabu, cacabu Pega a bunda Pega a bunda na boca Ebola, Ebola, Ebola 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 Bem, bem querer Como é bom te ver É ruim demais A falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Recapaz Me ama Se eu não tem um.... Ebola e vai Ebola e vai Boa... tonight Sou terrorista virtual Sou criminoso Na net eu toco o terror Venho nervoso Vou invadir o seuPC Então siga